Fala minha gente, e aí como vocês estão? Mais uma vez aqui, Gutenberg Nascimento no seu canal Natureza Universal pra mostrar pra vocês a situação que está acontecendo aqui esse fenômeno muito triste que está acontecendo aqui em Pernambuco, gente. Hoje eu estou aqui em Olinda estou de frente aqui, gente, pra um antigo bom preço um antigo bom preço também que já foi G Barbosa e não deu certo também e ficou assim. São muitas lojas que estão fechando aqui, olha só muitas lojas, gente, e está fechada por muito tempo aqui nessa avenida tão importante de comércios que era aqui em Olinda olha só aqui também onde tinha aquele bar olha o G Barbosa como ficou faliu, gente isso é uma pena, né? aí aqui, olha estou aqui em Casa Caiada próximo ao terminal de Casa Caiada aqui, gente, olha mais duas lojas fechadas olha só a situação dessa avenida aqui e aqui, gente, que era um galeto está ali com a placa de vendas ali era um restaurante também olha só fechou também e assim, eu vou seguir aqui por essa rua vou entrar aqui no carro porque essa rua é muito extensa muito longa e vou mostrar para vocês que não é só essa loja são muitas, infelizmente essa rua aqui, se eu não me engano é a Getúlio Vargas aqui em Olinda, né? então, vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que está a situação aqui das lojas, né? ficaram todas socateadas essa foi a sua maioria, né? muito triste muitas, muitas vezes as pessoas acham ah, mas isso é... olha só aqui, ó mais uma fechada tudo escangalhada todo escangalhado o comércio de Recife e também de Olinda ali, ó mais um prédio para vender olha mais uma loja aqui, ó fechada tu... tu pode passar mais devagarzinho o Luiz Cristiano quando tiver assim uma loja que é para o pessoal ver mesmo estou passando aqui pelo hospital, né? Clínica Esperança que também foi um hospital que faliu que era o Pronto Olinda não sei se vocês conhecem aqui, ó ainda vocês sabiam, né? O Pronto Olinda faliu e o Esperança comprou mas é... mas lá na frente vocês vão ver a decadência está pior chegando ali próximo ao Shoppate muitas lojas fechadas que... e outras muitas que faliram, né? e olha só aqui, olha mais mais lojas fechadas aqui continuando aqui, gente na Presidente Getúlio Vargas olha o Shoppate ali e aqui é frente ao quartel hotel de trânsito de oficiais né? o quartel da polícia e esse lugar aqui, gente continua feio olha só estão fazendo até a calçada aqui pra ver se se melhora nessa situação olha só o comércio olha mais lojas fechadas aqui olha só todo escangalhado com o comércio aqui olha que situação olha ali do lado de lá olha mais lojas fechadas tá vendo? hoje é dia 29 de fevereiro de 2024 olha ali ó tá bem até a farmácia gente farmácia tava movimento grande aqui ó faliu aqui do lado de cá olha mais uma loja fechada aí você vê ali mais lá na frente olha mais uma loja fechada veja só a situação do comércio aqui aqui olha mais prédios abandonados fechados isso aqui é uma avenida principal vem aqui onde passa os ônibus ao lado do shopping onde todo mundo compra onde todo mundo passa né aqui é o shopping Olinda aqui também olha só um shopping com movimento fraco 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 olha só as lojas fechadas do lado do lado de cá ó mas olha olha quanta loja olha quanta loja fechada gente olha só uma avenida dessa importante e desse jeito olha aqui do lado de cá também frente ao banco Itaú e frente ao banco Itaú olha só como o comércio daqui tá que situação hein e olha mais um prédio aqui abandonado e a avenida está bem bem feita assim ó tudo com a calçadinha tudo bonitinho mas eu acho que tá faltando um incentivo do governo né que fale aí com o pessoal dos comerciantes pra eles revitalizarem melhorarem né ver se baixam os impostos aí dos do comércio pra ver se eles conseguem se recuperar porque tá muito feio muito feio muito triste a situação dos comércios e assim o governador passado ele mandou fechar todas as lojas na época né aqui ó tudo escangalhado duas aqui ó mais uma fechada outra fechada isso aqui tudo é é o comércio de Olinda aqui ó fechada aqui e do lado de cá ó fechou duas lojas ó duas lojas já uma ao lado da outra aqui ó farmácia mais uma farmácia gente que faliu aqui olha mais comércio com as portas fechadas e os que ficam com a porta aberta é um movimento muito fraco assim é triste essa situação né olha aqui ó muito feio muito feio o comércio tal o povo não o povo não quer o povo não quer se arriscar né vir aqui às vezes é e ser assaltado falta de segurança também que está muito grande né aqui no no nordeste aqui em pernambuco está muito perigoso então os comerciantes ficam com medo de abrir lojas né e ser assaltado e continuando aqui olha mais comércios aqui né mostrando para vocês olha comércio daqui da Getúlio Vargas está desse jeito fraco movimentação fraca não tem cliente também que o povo está liso né o povo está sem dinheiro só está dando prioridade mesmo a comida e olha lá que não é nem muito essas comidas assim é alimentação básica né que nós estamos priorizando aqui olha só umas lojas fechadas aqui eu já estou aqui na emediação do acha aqui o armazém acha aqui e a gente continua né nessa saga das lojas falidas aqui em pernambuco olha só mais um prédio aqui abandonado com as portas fechadas aqui olha tudo betumado fecharam pois é minha gente estou aqui né mostrando para vocês a situação do comércio de Olinda hoje é Recife e Olinda está assim tudo escangarido aqui vai ficar assim sabe não vai ter pistão no meio mais olha só mais uma loja fechada fechada e para os para os espertalhões que ficam falando no vídeo que é domingo hoje é domingo hoje não é domingo gente hoje é quinta-feira dia 29 de fevereiro último dia do mês de fevereiro e assim está o comércio e a situação de Olinda comércio de Olinda as lojas tudo com as portas fechadas estou chegando aqui já na rua do sol né eu já mostrei para vocês até aqui ó gente na rua do sol até aqui tem tem lojas fechadas então um abração se você gostou do vídeo inscreve no canal ative as notificações e até a próxima hein Deus abençoe a todos e que nos livre aí do mal do comunismo e do socialismo que assola o nosso Brasil tchau 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 tchau